E me levará em te confiar E me levará em te confiar Eu cantirei, cantirei Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei o nome da santo Em tua presença E me levará em te confiar Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei o nome da santo Em tua presença Pois eu vou, 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 vou Na presença do rei E eu danço Pois eu vou, vou, vou E eu passarei o nome da santo Pois eu vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou